Fala, meus amigos! Como é que vocês estão? Eu sou o Deacon Silva e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal e também na nossa página no Facebook. Hoje, segunda-feira, 24 de julho, estamos começando a semana com notícias excelentes, meus amigos. A começar aqui pelo pavor da esquerda, o pavor do Lula, do PT, que é El Pollo Carvajal. Então, como vocês sabem, ele chegou nos Estados Unidos, foi finalmente extraditado da Espanha, né? E lá ele vai abrir o bico e é isso que está causando um desespero na esquerda, é isso que está tirando o sono deles, né? Eles realmente estão com medo porque tem ligações obscuras aí que o próprio Pollo Carvajal citou numa carta que ele mesmo escreveu, né? Então, ontem saiu uma matéria em TV aberta falando a respeito, tá? Para quem não acompanhou o caso, acompanhe o vídeo que está bem interessante, olha só. Bom, como vocês viram ali, né? Na verdade, a matéria é um pouco antiga, não é de agora, mas ela mostra realmente o desespero do PT. Por que eles estão tão preocupados assim, embora ninguém na esquerda esteja falando sobre isso, né? Por que será, né? Quem tem, tem medo, né? E justamente porque o Pollo Carvajal citou o Lula, citou que ele foi ilegalmente, óbvio, né? Financiado pelo ditador da Venezuela, né? Nicolás Maduro também, Hugo Chaves, enfim, essa história é antiga, muita coisa vai rolar por aí. Espero que o Pollo Carvajal realmente abra a boca e entregue toda essa corja aí, né? Não só no Brasil a princípio, se isso for verdade, como também nos outros países da América Latina e Europa, né? E por aí vai. Então, que a verdade prevaleça e venha à tona para que criminosos que, sabe-se lá como, voltaram à cena do crime deixem esse local de onde nunca, nunca deveriam ter voltado, né? Vamos aguardar e ver onde isso vai dar. Bom, continuando aqui, uma outra notícia excelente que nós temos é essa aqui, ó. André Mendonça acaba com farra no funcionalismo público. Então, veja só. O ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça, suspendeu neste sábado cinco leis do Estado de Goiás que permitem que os servidores públicos estaduais recebam salários acima do teto do funcionalismo público, previsto na Constituição Federal de 88, né? Então, atualmente, este teto é equivalente ao valor do salário dos ministros do STF, que é de R$ 41.600. A medida cautelar concedida por André Mendonça suspendeu imediatamente os efeitos das normas estaduais questionadas na ação direta de inconstitucionalidade, que é a ADI, proposta pelo Procurador-Geral da República, Augusto Aras. Então, uma excelente notícia. Enquanto o desgoverno Lula está aí esbanjando com o nosso dinheiro, né? A dívida pública já aumentou aí mais de R$ 134 bilhões. Graças a essa medida, André Mendonça aí reduziu os gastos do nosso dinheiro, porque isso tudo aí sai do nosso bolso, viu? Toda essa farra aí sai do nosso bolso, lamentavelmente, tá? Agora outra notícia excelente que nós temos é justamente sobre o Tenente-Coronel Mauro Cid Gomes, ex-ajudante de ordens do presidente Bolsonaro. Porque, como vocês sabem, no início desse mês ele compareceu na CPMI, só que ele ficou em silêncio, justamente porque recebeu esse direito do STF, né? Para que ele não pudesse se incriminar, tendo em vista que ele é investigado aí em mais de 5, 6, 7 inquéritos, né? Então, olha só, Ministério Público acaba com denúncia da CPMI contra Mauro Cid. Então, eles queriam, obviamente, complicar ainda mais a situação dele, né? Queriam forçar ele, de repente, a falar alguma coisa, ele, inclusive, sofreu ameaça lá na CPMI, né? Diziam, olha, se você não abrir a boca, se você não falar, nós vamos convocar aqui a sua esposa. Claramente ameaçando o cara, claramente ali, fazendo um jogo psicológico, entendido por muitos aí como até uma tática de tortura. Olha, se você não fizer isso, nós vamos convocar a tua esposa. Metendo a família do cara no meio, não é? Tudo bem. Bem, a Procuradoria-Geral da República do Distrito Federal defendeu na quinta-feira o arquivamento da denúncia apresentada pela Comissão Parlamentar Mista de Inquérito dos Atos do 8 de janeiro contra Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, não é? Então, no início deste mês, a comissão entrou com uma ação contra a Cid após ele prestar depoimento e se negar a responder perguntas que não o incriminariam. Para os parlamentares da comissão, o ex-ajudante teria cometido abuso do direito ao silêncio ao rejeitar informar até a sua idade, não é? Cara, acho que foi a Soraya Teonique, não é? Aquela cidadã que, pelo amor de Deus, não é? Só se elegeu porque levantou a bandeira do presidente Bolsonaro no meio da campanha, não é? Mas tudo bem. Ela estava com a ficha do tenente-colonel Mauro Cid nas mãos, a ficha dele, contendo todas as informações, não é? Nome completo, estado civil, idade, e ela vai lá e me pergunta a idade do cara. Aí quer entrar com uma ação contra ele, porque ele não quis responder a idade, mas estava na ficha. Então, pelo amor de Deus, né? Então, ela se dá esse serviço de ir lá e fazer uma pergunta dessa, vocês já, para quem não acompanhou, já dá para imaginar o nível de pergunta que foi feita para o tenente-colonel Mauro Cid, não é? Inclusive, nessa mesma oitiva, parece que falaram da Marielle, uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Enfim. Ao analisar o caso, o procurador Caio Vaz Dias entendeu que Mauro Cid não cometeu nenhum crime e pediu o arquivamento do processo e caberá à décima vara federal decidir a questão, né? Antes do depoimento, uma liminar da ministra Carmen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal, garantiu a Mauro Cid o direito de ficar em silêncio diante de perguntas que pudessem incriminá-lo, né? E a esquerda fez muito barulho em cima disso. Ah, porque ele está ficando em silêncio, que não sei o quê. Bom, é um direito constitucional que foi concedido a ele agora, nessa oportunidade, mas que em outros momentos já foi concedido também à esquerda. É só ver a CPMI da Covid. Foi figuras lá de esquerda que ficaram em silêncio, e aí? Então, é só a esquerda que tem direito a ficar em silêncio, né? A Constituição está lá. A princípio, o direito é o mesmo para todos, né? Mas parece que quando o direito é estendido ali para a direita, parece que ele não vale, né? Pelo menos é o que eles querem emplacar, né? É hipocrisia, é o que rege a esquerda. E para finalizar, meus amigos, nós temos aqui uma notícia, acho que é a melhor do dia, digamos assim, né? Se Deus quiser, é uma tendência mundial e tendência no Brasil também, né? O mundo está acordando. O direito a vence em um dos países mais importantes da Europa, né? Então, como vocês viram, ou não, aos poucos a democracia está voltando a respirar. Dessa vez, a vitória foi na Europa, né? Então, neste domingo, o Partido Popular, que é o PP, venceu as eleições gerais na Espanha, com 136 cadeiras no parlamento. São 47 a mais do que nas eleições anteriores, em 2019. E o PP é considerado um partido de direita na Espanha, né? Então, já o Partido Socialista, operário espanhol, que é o PSOE, né? Lembra alguma coisa? Pois é. Do atual primeiro-ministro, Pedro Sanches, terminou em segundo lugar com 122 cadeiras no parlamento. O Vox, de extrema-direita, alcançou 33 e o Sumar, de esquerda, 31, né? Vale ressaltar que para conseguir maioria e governar o país, o sistema parlamentarista, como é a Espanha, cada partido precisa eleger 176 deputados, né? Então, pelo andar da carruagem aí, a direita é maioria lá, ou quase maioria na Espanha, né? E, como a matéria traz aqui, realmente é uma tendência mundial. Isso está acontecendo lá, né? Está acontecendo aí uma virada no Chile, a população parece que já acordou, rejeitou lá, embora tenham eleito o Gabriel Boric, né? Um líder estudantil de esquerda lá, eles rejeitaram uma reforma, uma mudança na Constituição. Rejeitaram várias pautas progressistas e esquerdistas lá também, né? E já surge nomes de direita lá que estão ascendendo nas pesquisas internas também, né? Sem falar lá nos Estados Unidos com o Trump disparado em várias pesquisas que estão fazendo por aí. Então, realmente, o nome dele está crescendo e tem sido uma tendência, né? Não só na América Latina, mas no mundo todo. E aqui no Brasil a mesma coisa, tá? Porque acho que a população está vendo, realmente, que essa esquerda é uma enganação. E cada vez mais as pessoas estão vendo, porque cada vez mais elas estão tendo acesso à informação. Cada vez mais as pessoas estão se conscientizando e levando informação para quem historicamente nunca buscou, né? Então, sei lá, o cidadão mais pobre, aquele mais humilde, que não se interessa, nunca se interessou por política. Bom, agora, não que ele esteja se interessando, mas a informação está chegando até ele. Eu, por exemplo, eu tenho feito isso. É um trabalho de formiguinha e tem que ser assim, meus amigos. Vez ou outra eu converso com as pessoas, né? Nos mais variados lugares aí, das mais variadas classes econômicas. E a gente vai tocando no assunto ali, né? Sempre surge, não diretamente, mas indiretamente, né? Não, e aí, o que você está achando? Não, agora as coisas parecem que estão piores, né? No governo Bolsonaro era assim, era assado, né? Quando alguém fala, digamos assim, mal, né? Não, mas estava mais caro, agora está mais barato. Aí você já vai lá e fala, não, mas peraí, teve a pandemia, né? As pessoas ficaram em casa, fechou tudo, parou a produção. Portanto, a procura continuou em alta e a demanda, aliás, a oferta diminuiu. O preço foi lá em cima. Dá uma tendência agora é diminuir. Então, as pessoas, opa, é mesmo, né? Teve essa questão aí e tal. Aí você dá a atacada mortal, né? Nos últimos quatro anos, ninguém foi preso no governo federal por denúncia de corrupção, por envolvimento com corrupção. Bolsonaro era mal educado, falava besteira. Aí você tem que jogar também a pessoa, né? O jogo dela. Bolsonaro falava besteira? Falava, mas pelo menos não roubava, né? Então, para mim, já foi bom. A pessoa é obrigada a concordar. Porque quem é que vai concordar com corrupção? Ninguém, né? Aí você joga a última, que é para enterrar de vez. Pô, o cidadão que está na presidência aí passou 580 dias na cadeia. 580 dias na cadeia. Quase dois anos. Ninguém fica preso inocente não, meu amigo. A pessoa é... Não, realmente. Entendeu? Então, tem que ser assim. É um trabalho de formiguinha. E assim, se Deus quiser, nós vamos alcançar a vitória. Nós vamos recuperar a nossa democracia. Porque não seria do dia para a noite, não seria em 4 anos que nós iríamos aí vencer a esquerda, meus amigos. Eles estão nessa luta, nessa briga, nessa caminhada aí há décadas. Há décadas. Desde a década de 50, 60, a esquerda vem se organizando e se articulando aqui no Brasil, né? Não seria em 4 anos que nós iríamos vencer, lamentavelmente. Mas as coisas, graças a Deus, estão caminhando para melhor. E assim, eu espero que proceda. Muito obrigado, fiquem com Deus e até a próxima.